Vamos lá, primeiro a nossa mangueira da pane, pressão não invasiva, que utiliza o método oscilométrico de alta definição. Depois temos o cabo de oximetria, o SPO2. Em seguida temos o nosso cabo de ECG, eletrocardiógrafo, sete derivações. Temos a nossa capinografia, nesse caso a Mainstream. Por último, os dois cabos de temperatura, um interno e outro externo. Agora com os cabos conectados no aparelho e obviamente conectados no animal, aqui está utilizando um simulador, a gente vai para a parte de software, então aqui basta clicar em nova aquisição para iniciar a monitoração, selecionar o tipo de animal, achar o equipamento e conectar com o aparelho. Então pessoal, esse é o aplicativo que roda a monitoração do animal, a gente tem o sinal de ECG, oximetria, os dois valores de temperatura, a capinografia e a pressão arterial não invasiva. Aqui ele acabou de fazer uma medição de pressão não invasiva, ele mostra o resultado aqui, ele mostra a onda oscilométrica também, ele só plota no gráfico e à medida que ele vai fazendo outra medição, ele vai plotando aqui os valores captados. Aqui tem a capinografia e é isso, ao longo da cirurgia você pode gravar esses valores e no final da cirurgia gerar uma ficha anestésica, pode adicionar quais foram os fármacos utilizados, as intervenções que foram feitas, dados do animal e tudo mais.